Boa tarde ou bom dia ou boa noite e a hora que você estiver assistindo o vídeo, o carro de hoje é o Toyota GT86, com seu motor 2 litros, 16 óvulos, boxer da família FA, que gera 20.9 kgfm a 6.500rpm e 200cv a 7.000rpm. Motor dianteiro e tração traseira, a pista é a wheel springs, a casa de uma milha, horse chief mile, bom, no inglês, Joe Santana, desculpa aqui, pior que Joe Santana na verdade né, não, vou ter que ir no Google Tradutor para pesquisar o que é, mas enfim, deixamos quieto, vamos acompanhar o nosso GT86 que não precisamos de Google Tradutor para ver né, vamos lá. A raveada, motor boxer 2 litros, pertence a família FA da Subaru, tem volto, cabeçol de alumínio, duplo comando de válvula variável cabeçol adicionado por corrente metálica e injeção direta. A plataforma dele é a do empresa, do empresa GE, JGP, só que o que acontece, foi mutilada, perdeu a tração dianteira, por isso ele tem a tração traseira, ou seja, a raveada, ele tem a plataforma do empresa mutilada. A raveada, o único rival no mundo é o Subaru BRZ, mas como é o mesmo caro, a mesma coisa, só vai ter a presença do BRZ, volta rápida, não vai ter, porque o GT86 vai validar a volta rápida dele. A raveada, nessa pista aí que é bem, olha o acorde lá no fundo, no acorde do Gran Turismo 4 né. A raveada. Como eu já disse, câmbio é manual de seis marchas. A raveada. Outra raveada. Bom, ô raveada, aí foi um pouquinho, comer um pouco de terra, ó. É o sonho da empresa, do WRX né, na verdade atual do WRX. A raveada. Bom, agora só resta a dúvida de se bater o Clio RS ou o Peugeot 28 GTI, afinal os rivais nos próximos deles são justamente os hotheads franceses da entrada. Né? Potência próxima né. Só resta o DS-3 Racing, mas seguramente vai ter. Vamos ver onde que ficará. Ao menos será a atração traseira, ó a raveada. Sinta o ronco do Boxer. Linhas, olha, são muito bonitos. Realmente é um carro até hoje, olha. Mesmo seis anos no lançamento, parece ser um carro atual, né. Arrabeada. Bom galera, a raveada, vamos para a nossa volta rápida em visão externa. Bom galera, agora a volta rápida com o Toyota GT86. Colocando na pia seus 20.9 torque, seus 201 cavalos, não 200 como eu disse antes, é 201 cavalos, tá. Seu câmbio manual de 6 marchas e sua atração traseira. Agora as nossas dúvidas, será que ele bateu o Clio RS-220? Será que bateu o Clio 4 RS-200? Ou o Peugeot 208 GTI? Bom, lembrando que o DS-3 Racing ainda não veio. Bom, só resta a nossa volta rápida pra ver. Né? Então, vamos colocar o Boxer em ação. Seu Boxer 2 litros, aliás. Botando seu motor Boxer 2 litros de injeção direta. E aspirado. Sem turma. O peso dele é 1230 quilos. É um pouco mais pesado que os hotchats franceses. Ó, rabiaba! Bom, usando o BRZ que estreou na DLC 1.19 que estreou alemã. Velocidade máxima 217 km por hora. Bem atrás dos seus rivais, obviamente. Tá subindo o café e vamos para os Boxers. Boxer roncando bonito, hein? Boxer 2 litros. FA. Agora vamos para a cena. Começou a cronometragem. Arrabeada! Aqui não tem jeito. Teve que dar uma adianterada mesmo. Agora vamos para a reta oposta. 0 a 100. 9.3 segundos. Ou seja, bem aquém dos surancelos. Marronca é melhor. Marronca é mais bonita. Tem que conhecer. Arrabeadinha. 60 a 100.4 dá 8.2 segundos. Outra bem aquém do francês. Lembrando que ele é um carro aspirado. Um carro turbo já lhe daria melhor porque... Né? Com isso. Lógico. Se for um turbo moderno, né? Arrabeada! Agora vem a região do Pinheirinho, Laranjinha e Ferradura. Aqui a suspensão é independente de ter que trabalhar. Na infância da dianteira é graça do triangular e na traseira. E trabalhou bem. Arrabeada! Ah, dos caras de tração traseira é um dos mais amigáveis. Agora vem a arrabeada. Bom, aí o Clementinho foi obrigado a reduzir. Porque o carro ficou muito chocho. Torque a 6,5... 6,5 giro, né? Arrabeada! Agora dá pra fazer a curva descendo o pé. Caras de tração traseira é bem raro, né? Então pode ser que ele tem 201 cavalos, então não é muito... Pode ser uma ideia. 7 cavalos a menos que o 208 GTI. E quase 20 cavalos a menos que o Clio, né? E aqui é a subida do café. Onde pesou. Onde determina. Não que ele subiu mal, mas... Não tem como fazer milagre, né? Mas mesmo assim, né? Tempo de volta. Aproveitando a reta dos boxes. 2 minutos. 8 segundos. E 567 milésimos. O que eu deixou na 27ª colocação geral. Atrás do Mazda RG7 em 1990. E na frente do Dodge Challenger RT. E entre os carros, no RG7, sim. Ficou bem pra trás. Ficou bem pra trás do 208 GTI. Bom, galera. É isso. Se gostaram do vídeo, dê aquele like básico. E até a próxima. Tchau! 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 A CIDADE NO BRASIL